Oi, gente! Bom, saí da cozinha de casa e vim pro escritório das minhas filhas. Hoje, a gente vai, primeiro de tudo, fazer a mistura de cores. Então, eu vou ensinar vocês a fazer, primeiro, a diluição da tinta, beleza? Vamos lá! Bom, gente, então vamos lá, ó. O que eu vou precisar aqui? A tinta, coral rende mais, água, tá? E um potinho. Eu adoro usar esses potinhos, que a gente consegue depois, ó, tampar. Porque daí conserva a tinta, tá? Essa tinta aqui eu tirei direto da lata. Então, vamos lá. Vamos fazer a nossa base. Com o tempo, você pode comprar a tinta pronta já na cor que você vai pintar a parede. Eu adoro esse exercício aqui, porque é sempre bom a gente poder, vamos aos poucos, é sempre bom a gente construir a tinta, né, a cor da gente. Às vezes você tá lá no cliente, acaba a cor, e aí, o que você faz, né? Se você souber fazer, é muito simples. É só ter os potinhos de corante e uma latinha de tinta branca e você resolve a sua vida. Então, vamos lá, ó. A gente vai misturar pra chegar numa diluição legal pra quantidade de tinta que eu coloquei aqui. No estado natural que sai da lata, mais água da toneira comum. Como eu já falei, ó, em outros vídeos, a gente faz numa consistência que não é nem leite e nem o gosto. Na verdade, ela é mais ou menos um creme de leite. Eu vou colocar um pouquinho mais de água. E mexer bem pra desmanchar, tá? Todas essas bolinhas, né, que ficam, olha só, pra dissolver bem a tinta e deixar ela bem homogênea. Pra hora que a gente colocar o pigmento e for pintar a parede, não ter nenhum problema de bolha, né? Essa coisa não solvida que sai, acaba ficando branco, não acho legal. Ainda tem que mexer. Muito acredito que esteja legal. A consistência tá um pouquinho mais de água. Essas coisas a gente tem que ir fazendo aos pouquinhos pra chegar na solução ideal. Você não precisa mexer com uma colher. Você pode pegar um hachi, aquele palzinho de comida indiana, que aí você descarta. Eu tô fazendo aqui com a colher, porque é mais fácil de colocar pra vocês a quantidade que eu usei, né? Tipo receitinho de bolo. Olha só. Perfeito o ponto da tinta. Agora, a gente vai fazer as colorações, tá? Vamos encontrar as cores que a gente vai usar no nosso projeto aqui do escritório. Aqui é o projeto do escritório, tá? Das minhas filhas. Então, aqui, ó, tem a mesa, tá? E essa parede atrás a gente vai pintar com esse desenho aqui, tá? Eu já fiz tudo em escala, então é mais ou menos nessa altura aqui. A altura do chão também da mesa tá certinha. Tá tudo certinho, tá? Então, nota que pra baixo da mesa a gente tem bem pouco desenho, tá? Que não faz sentido ficar pintando embaixo uma vez que a mesa vai cobrir. Então, vamos lá. Agora, a gente vai atrás das cores. Vamos fazer o verde, esse off-white, beijinho, verdinho claro. O rosa, que são os tons aqui do escritório. E o lilás, tá? Olha só, eu vou mostrar pra vocês a cartela, uma cartela de cor, tá? São essas as cores que a gente vai usar, olha só, tá? Tem aqui o lavanda, ó, o verde, o off-white, deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui da cartela de tinta e esse rosa. Olha só, parece mais rosa do que é, mas na hora que a gente vai colocar na cartela de tinta, a gente vê que ele é um rosa bem azulado, ou seja, ele é bem lilás, tá bom? Eu vou deixar um pouquinho mais rosa, porque os tons aqui das paredes do escritório, como elas são meninas, é um ateliê, é tudo na base do cor de rosa. Então, bora lá, vamos fazer essas cores. Vou deixar aqui na minha frente pra eu poder ver. A gente vai testar, tá? Vou pôr aqui no fundo branco. Pegar a minha tinta, que já foi diluída. E, tá aí, vamos lá. Primeira cor. Então, eu vou colocar um pouco do branco pra fazer o tom rosa, que é o que eu tenho em maior quantidade, tá? Essa questão, quantidade de cor pra pintar, isso, com o tempo, a gente vai descobrindo quanto que a gente usa pra cada parede. Mas, pra esse projeto aí, acredito que esse, essa quantidade aqui, seja mais do que suficiente, tá? É sempre bom a gente ter um pouquinho a mais do que aquilo que a gente acha que vai usar. Bom, vamos lá. Pra fazer um rosa, né, bem, mais queimado, mais morto, vamos assim dizer, a gente vai usar vermelho, a gente vai usar marrom, tá? Então, vamos lá. O marrom, ele é um pigmento bem segredo, assim, pra gente conseguir os tons mais, vamos dizer, com menos saturação, né? Ou seja, com menos vibração de cor, os mais apagadinhos. Sempre falo, olha, vamos devagar, colocando o corante, ele realmente pinta. Eu tô aqui, ó, com o pincel. Então, vamos fazendo aos poucos, tá vendo? Olha como é um rosa muito chamativo. Bom, colocamos o corante vermelho, agora a gente vai colocar o marrom. Esse aqui, tá? Corante xadrez marrom. Só consegui abrir, né, gente? Porque tá complicado aqui. Bom, vamos lá. Mais uma vez, aos poucos. Então, pra gente matar o rosa. Olha só, parece que nem fez cócega, mas tem que misturar bem, porque às vezes, essa gotinha, ela fica meio escondida. E aí, na hora que a gente começa a mexer, é que ela aparece. Mais. E agora sim, que a gente tá conseguindo aqui matar um pouquinho do tom. A gente tem que respeitar a cor que já tem aqui no ambiente, né? Ó, eu vou testar. Porque, aparentemente, olha só, a gente tá com uma cor aqui com um pouquinho mais de saturação vermelha. Antes de eu jogar uma gotinha aqui de azul, eu vou testar num papel que é da cor da minha parede. Olha só. Assim, a gente testa pra entender, né, qual é o tom real que a gente vai ficar. Ó, só. Tá? Então, eu acredito que eu vou colocar aqui uma micro gota de um tom mais violáceo. Vamos lá, vamos usar o violeta. Então, vamos bem devagar, novamente. Porque, assim, a gente indo devagarzinho, você vai sentindo aos poucos e chegando na cor que a gente quer. Dá pra entender isso bem quando a gente conhece o círculo cromático, né? Então, a gente sabe que tem o rosa que vai tender sempre pro alaranjado e o rosa que vai tender pras cores mais violetas e roxas. Tá vendo? Tá ficando. Mais um pouquinho. Eu podia ter colocado o azul, mas eu optei pelo violeta justamente porque já é uma tendência, né? Desse tom de rosa aqui do escritório ir pro lavanda. Ó, eu acredito que a gente já chegou na cor. Vamos testar. Aqui, ó. Olha só. Olha só a diferença isso aqui pra cá, né? Sutil, no intento, já, ó. A gente já consegue ver que tá bem mais próximo da cor do projeto e da cor da parede. Vou colocar só um pouquinho e chega. Aqui, pessoal. Então, a gente chegou aqui na cor, tá? A exata cor que eu tenho aqui nas minhas portas pintadas e nas paredes que depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá. Vamos seguir em frente fazer os verdes. Gente, vamos lá. Vamos, então, agora fazer, ó, o nosso verdinho, tá? Volto a dizer que se quiser tem a tabela de cor das tintas prontas que vocês podem também ir por aí. Vamos lá, ó. Pra fazer um verde bem assim, mortinho, eu vou usar, ao invés do amarelo, eu vou usar o ocre. Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos misturar o ocre em escócega aqui. Por que o ocre e não o amarelo? Porque a gente não tá fazendo um verde vivo. Então, o amarelo ocre, ele é mais indicado pra depois eu não ter que ficar matando, né, vamos dizer assim, a cor. Vamos lá. Agora, uma gotinha do azul e aos poucos a gente vai chegar. Olha como o azul, olha isso, olha como o azul é forte. e o verde também do corrente, ele é um verde extremamente forte. Então, ó, tô com o azul. Vê que se eu fosse fazer um azul céu pra um quartinho de bebê, era esse aqui. Um pouquinho do pigmento azul, um pouquinho do pigmento ocre. Vamos mais de ocre pra poder chegar no tom esverdeado. Muito quente, mas já tá verde, olha aí. Já chegamos no verde. Legal. Amo fazer isso. Não sei, acho que já até praticamente chegamos no tom, gente. Vou, eu vou pingar uma gota do marrom pra também dessaturar a cor. Só pra tirar um pouquinho da intensidade. Um pouquinho mais. Ainda é um pouquinho mais pro verde. Eu vou com mais uma gotinha. Eu tenho que ter muito cuidado com esse azul. Muito. Que olha isso. Com o tempo, a gente vai aprendendo a mexer com cada pigmento. Vai entendendo com que ele age na cor, né? Na mistura do modo geral. uma gota dele já deixou muito azulado. Eu vou colocar mais marrom. Como é pouquinho tinta, a gente vai chegando na cor certa. olha, então chegamos na cor, né? Olha só. Vou testar aqui na folha. E, gente, ó, vale lembrar o seguinte, esse projeto é um projeto pequeno que usa pouca tinta colorida. Porque quando o projeto é maior vale muito mais a pena você comprar a tinta já pronta, tá? Ó, olha só. Então, vamos lá. Ó, super, né? Deu super certo. Beleza. Já temos, então, o verde. Vamos lá partir pro lavanda, tá? Vamos lá, gente. Agora a gente vai fazer, ó, o off-white, tá? Simplesmente um pouco de ocre. Vamos lá. Pra deixar ele creme. Né? Aquele amarelinho creme. E o marrom. pra matar a viracidade da folha. O que que aconteceu aqui? Eu coloquei um pouco, é, eu coloquei mais ocre do que eu deveria. Mas, ok, né? Era pra ver se vocês estavam prestando atenção, tá? Que nem o professor dizia na escola. Gente, é, errar, tudo bem. Sabe por quê? É importante a gente saber como fazer, né? Como consertar, como acertar. Então, ok. Olha só, matei. Vamos ver aqui na folha pra gente entender se vai ser necessário colocar, ó. Olha só. Tá um pouco amarelo demais pro meu gosto. Então, eu vou colocar mais branco nessa mistura. Colocar e, é... E aí, a gente vai entender também como que a gente vai proceder aqui. Se vai deixar ele nesse tom mais amarelinho. Um pouquinho mais de marrom. Pronto. Vamos ver. Bem sutil a diferença, mas tá, ó. Aqui tá mais, é, pro marrom, né? Tá mais mortinho do que... O que que é legal a gente ver? Você vê que as cores aqui, elas tão numa harmonia. Tanto rosa, como esse bege ou off-white, como o verde. Elas têm uma harmonia de vibração. Não tem nenhuma que tá sobressaindo muito a outra. Isso, essa harmonia é super importante pro projeto final. Bom, gente, bora lá. Vamos fazer, ó. O violeta e eu vou fazer... Se fosse por... Só por uma parede, ó. Seria bem pouquinho, mas eu tenho esse projeto... Eu tenho aqui nesse projeto também. Tenho bolinhas e tenho mais um outro projeto com o lavanda, né? Então, olha só. Vou usar esse tom aqui de pigmento violeta, né? Ó, corante, gente. Ó, eu falo pigmento. Faz parte da minha cultura de artista. Olha só. Vamos devagar, porque ele realmente pinta, ó. Lindo. Eu vou colocar mais uma gota e depois vou matar com o marrom. Tudo eu tô matando aqui com o marrom. Ó. Ai, minha cor predileta. Amo! Uma hora eu vou pintar um campo de lavandas. Olha só. Bom, gente, vamos lá. Vamos dar uma matadinha nele com duas, três gotinhas de marrom. Só. Pra dessaturar. Que daí a gente fica, né, nos mesmos tons do restante do projeto. Ó, no entanto, eu tô achando muito clarinho colocar um pouco mais de violeta. Os violetas a gente tem que ir com calma, né, com cuidado, porque ele é primo do azul e do vermelho. Então, a gente vai vai devagar com ele. Tá vendo aqui? Ele tá num tom até muito rosado. Vamos colocar. Por vezes é mais fácil fazer o rosa com o violeta. Mas eu gosto de usar o vermelho porque ele fica uma gradação mais bonita. Olha só. Vamos ver aqui na folha de papel, apesar de eu achar que isso ainda não tá do jeito que eu gostaria, tá? Ó. É que quando a gente passa no papel na parede a tonalidade linda. Olha só. A gente chegou aqui. No entanto, esse outro ele tá mais escuro. Tá? O que eu vou fazer? Como o projeto é meu, né, o escritório também, eu posso definir essa cor como sendo a cor para os violetas. Tá? Ou eu escureço mais, aí eu pego um pouquinho dessa cor aqui e faço um pouquinho do tom mais escuro. Que é isso que eu vou fazer, tá? Porque como eu vou usar muito pouco, e esse aqui a gente já chegou, vamos fazer, tirar dele um pouquinho e fazer um tom mais escuro para esse, para essa outra parte aí da parede, tá? Vamos lá. Vamos lá, vamos escurecer um pouquinho esse tom e eu vou colocar azul em uma gota para deixar ele mais rocheado. O azul a gente tem que misturar bem. Ó. ai que lindo. Ai que lindo, gente, olha só. Ó, uma gota, hein? Vamos testar aqui no papel. Ai, que cor mais linda. Ó, é uma predileta, não adianta. tá aqui, tá? E, é, fizemos já as cores aqui. Olha só, tô passando o desenho para a parede, tá? Esse desenho é relativamente simples, poderia fazer ele a mão livre, tô fazendo com projetor, um projetor profissional, olha lá ele, e, é, logo, logo, a gente vai fazer um projetor casendo. Mas, o que que a gente tem que prestar atenção aqui, gente? Olha só, fazer primeiros traçados, a gente vai fazer primeiros traçados, né, das bolas. Não adianta eu fazer o traçado que tá em cima, que o desenho que tá em cima das bolas, porque na hora que eu pintar, vai cobrir. Então, o primeiro passo, traçado do fundo, para depois fazer a folhagem na frente. Vamos lá. Ah, tem um detalhe que é super importante, ó, o que tá fora das bolas, que vai direto na parede, eu já posso traçar. No entanto, gente, ó, o lápis que eu tô usando é um lápis aparelável. Por quê? Porque ele, um paninho assim, um pouquinho de água no pano, ele já limpa a parede, tá? Então, a gente tem que pensar sempre na limpeza também do projeto. Então, eu vou passar aqui, ó, a gente vai por partes, porque aqui eu não tenho a distância do projetor. Tenho aqui a altura que vai à minha mesa. Vamos lá. Eu já fiz o projeto, né, contando com as dimensões dos objetos que eu tenho aqui no escritório, que é a mesa, ó. Vamos lá. a partir disso, eu já consigo também traçar. Se eu quiser, eu já consigo traçar o restante. Vou traçar aqui, ó, tudo que tá fora do fundo. depois vai ficar bem tranquilo pra continuar o desenho. Ver que desenho não é objeção, porque é muito tranquilo você fazer ele ou no Canva, né, em aplicativos próprios pra esse tipo de trabalho ou no Procreate ou no Photoshop. Eu sempre falo que programa fácil é aquele que você tem domínio sobre ele. Não necessariamente o que é fácil pra mim vai ser fácil pros outros. Olha só, tá? Pronto. Lembrando que vamos ver o que mais a gente tem aqui? Ah, vou mudar aqui. Ó, tem as microbolinhas. que são uma característica bem forte do meu trabalho, tá? Fique simples, bem tranquilo. A gente tem que ir se virando. Olha só. Com essa base aqui eu já consigo terminar o projeto. Ah, não, aqui não adianta. Aqui eu vim tracendo porque não adianta porque eu vou pintar tudo com as tintas que eu preparei. Tá bom? Então vamos lá, continuar. gente, vamos lá, vou falar um pouquinho sobre os pincéis, tá? Eu uso esse daqui, é um pincel da Atlas, olha só, Plumatec, ó, novinho, acabei de abrir, tá? Pra pintar essa parede aqui. O que que acontece com esse pincel? A cerda dele é bem macia. Então como ele é um pincel de boa qualidade, quando a gente vai fazer detalhe, ó, e eu vou ensinar todas as dicas de como segurar, de como fazer, a gente tem essa precisão com esse pincel. óbvio que com detalhe menorzinho, a gente vai usar pincéis menores, tá? Que são destinados mais pra pintura em tela, mas que no caso da parede a gente também vai usar, tá bom? Mas, mais importante, ó, pincel da Atlas, da linha Plumatec. geralmente a gente fala em polegada quando tá falando de pincel, tá? Esse daqui, mas você pode, vamos lá, vamos por centímetros, mais ou menos quatro centímetros, e esse aqui um e meio a dois centímetros, tá bom? Então, esse daqui vão ser assim as nossas ferramentas básicas pra esse projeto aqui da parede do escritório. Bora lá, vamos fazer. Olha só, uma fita crepe, eu fiz aqui uma pequena proteção, tá? Porque a gente não pode esquecer que a gente vai tá pintando aqui bem pertinho do limite da parede com o armário. Então, pra não sujar o armário, a gente faz essa proteção aqui com fita crepe, tá bom? Vamos lá. Gente, vamos lá? Vamos à obra. Eu vou fazer, ó, um contorno pra deixar aqui já, ó, esse varalzinho aqui, ó, não consegui retirar, Tchau. Aqui, gente, ó, pode pôr tinta, passa cima pra baixo, baixo pra cima, por isso que é bom, ó, o chão tá protegido, né? O objetivo nosso aqui é cobrir, não se preocupem porque vai cobrir. A primeira demão normalmente fica manchada, aí a gente espera secar, né? E faz outra demão. Sem medo de colocar tinta, tá? Põe tinta. Aqui eu já vou esperar secar, porque senão a gente começa a passar em cima e tira o que tá embaixo. Tem que ter cuidado aqui, porque eu tô sem o alicate. O que dificulta meu trabalho, que aqui, ó, vocês tiverem obstáculos como esses aqui na casa de vocês, por favor, removam antes. Hoje, a gente faz o que no improviso total. Total. Aliás, vamos aproveitar, então, aqui, ó. Tô molhando o pincel, certo? O que que eu vou fazer pra fazer esse detalhe aí? Eu vou tirar a tinta todinha aqui do lado do pincel, que vai virado pro fio de aço. Vou vir aqui e, ó, eu vou pintar com o outro lado que tá carregado de tinta. Isso também é legal quando a gente faz acabamento, né? Você sempre ter a tinta no pincel do lado que você está pintando. Dessa forma, a gente consegue ter um controle maior. Pronto. Agora nós vamos esperar secar. Vou pintar aqui. Vamos esperar secar pra poder deixar... Vamos misturar bem, porque como ela ficou parada um tempo, o pigmento acaba se separando da tinta. Ó, então eu vou fazer... Deixar bem homogêneo pra pintar aqui na parede. Pronto, ó lá, ó. Nem leite, nem iogurte, creme de leite. Bora lá. Ó, eu vou limitar a área. Ui, gente. Muita tinta aqui no meu pincel, mas... Vamos lá. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ai, gente, uma dica aqui, ó, é sempre legal a gente ter um lencinho, ó, desses aqui umedecidos porque ele limpa não só a parede, como também as coisas que a gente deixou de tirar, no meu caso, ó, segunda demão, aqui não tem segredo, vai bem, pra fechar mesmo, né, a pincelada, obrigada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto